Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um lançamento da MAC que são os batons metálicos. Gente, vocês sabem que eu amo MAC e eles estão sempre inovando sempre tem cores novas, tendências, sombras, lápis, batons e cores bem diferentes eu amo, amo muito. Eu tenho até que fazer um vídeo pra vocês dos meus batons da MAC porque eu tenho vários. Eu acho que eu vou separar os batons nudes, os rosas, os vermelhos e vou fazer um vídeo mostrando cada um pra vocês. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês esse lançamento que são os batons metálicos. A MAC lançou 18 cores dos batons eu tenho 4 pra mostrar pra vocês aqui e eu sou fã dos batons metálicos eu tenho batons líquidos, metálicos e agora eu me encantei pelos da MAC e assim, das 18 cores, tem cores super diferentes, tem do roxo ao rosa, sabe? assim, tem roxo, tem dourado, tem rose gold, tem várias cores e eu achei bem legal essa pegada da MAC entrar nesse mundo dos metalizados, né? porque só faltava MAC, gente. E esses batons, eu tava dando uma olhada, eles podem ser usados como iluminador e podem ser usados também como sombra. Então dá pra você inovar e dá pra você usar eles de várias formas. Então escolha a sua cor preferida, assim, que aí você vai usar muito. Eu peguei 4 cores com a Adriana, se você não conhece, ainda não ouviu falar eu já falei várias vezes aqui nos meus vídeos eu tenho uma amiga que vende produtos da MAC mais baratos e são produtos originais, gente. Eu garanto pra vocês que são originais e na loja, os batons da MAC, eles custam R$16,50 com a Adriana, eu compro eles por 10 libras então é um descontão e eu tenho vários, né? Dá louca assim no dia e eu já mando mensagem pra ela e vou mostrar agora pra vocês. Eu vou fazer um swatch delas e depois no final do vídeo eu vou mostrar como que fica nos lábios. Combinado? Então vamos lá. A primeira, eu vou pegar aqui aleatório, tá? A primeira cor que eu vou mostrar pra vocês se chama Júpiter e ele é este dourado olha só, gente, o brilho desse batom eu vi esse aqui no Instagram da Bruna Tavares e ele é um dourado maravilhoso ele é bem macio de aplicar e fica bem confortável nos lábios não é mate, não fica muito seco mas ele fica bem confortável e dura bastante, gente olha aqui, ó esse aqui é o Júpiter é um douradinho mais bruxado pro bronze o segundo é o Love's a Gamble que é um rosinha que, assim, é o meu favorito ó, esse aqui ele tem mais cor do que os outros, tá? os outros são mais um glitter mesmo esse aqui ele tem um tonzinho de rosa lindo e ele é um rosa com uns brilhos dourados, assim e esse Júpiter, ele é um dourado com uns brilhos rosas então é muito lindo se você olhar de perto no vídeo não vai dar pra ver direito, ó mas ele, tá vendo? tem uns brilhinhos rosas esse é o Love's a Gamble ó, que é esse rosinha aqui, lindo o terceiro é o Pale Rose eu acho que é assim que fala que ele é um Rose Gold esse foi o último que eu comprei e vocês sabem que eu amo Rose Gold, né? esse é o terceiro, o Pale Rose olha a diferença do Love's a Gamble pra ele e por último o mais diferente, assim, que eu achei que é o Code Front que ele é um roxo esse aqui eu ainda não usei, gente vou esperar uma oportunidade e ele é um Furteco um lilás com uns brilhos rosas maravilhoso, olha isso e um fundo azulado, né? ó então, gente, essas são as quatro cores que eu tenho dos batons metalizados da MAC eu queria trazer aqui pra mostrar pra vocês essa novidade olha como eles brilham imagina esse aqui dá pra usar como iluminador em pele morena, negra esse aqui também com sombra deve ficar lindo esse Rose Gold aqui, ó qualquer dia eu vou fazer uma maquiagem usando eles como iluminador e como sombra e mostro pra vocês eu amei essas cores que eu escolhi estou super encantada e apaixonada por essa linha de metálicos da MAC Música Música Tchau. Tchau.